Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Gente de Deus, ótimo domingo para vocês, semana abençoada por Deus, né? Infelizmente hoje estou passando assim umas notícias meio tristes, né gente? Porque é aquilo, é o ciclo da vida, né gente? A gente nasce, cresce, envelhece, vai ao encontro do Papai do Céu, se a gente é do bem, né? Mas tem muita gente aí que pela misericórdia, a maioria aí é gente do mal, entendeu? Mas gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo e também vou recomendar aqui neste vídeo os canais do meu amigo Pedro Estrapasson. Isso mesmo, Pedro Estrapasson. Engraçado, gente, é uma comédia, tá? Eu conheço ele pessoalmente, meu amigo, já veio aqui nos Estados Unidos me visitar, tá? Ano que vem agora ele está vindo novamente com a namorada dele. Também vou aproveitar, vou deixar o link do canal da Eduarda aí de baixo, que é a namorada dele, ela também tem um canal, tá? O link do canal do Pedro Estrapasson e o link do canal da Eduarda estão aí de baixo. Vão lá prestigiá-los porque eles são excelentes pessoas, tá bem meninas e meninos? Gente, vamos então direto à notícia, sem muita enrolação. Meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu iria dar uma notícia dessa. Pois é, um dos integrantes do grupo Menudo, vocês meninas, misericórdia. Claro que eu me lembro. Eu gostava do Menudo, dançava pra lá e pra cá, mas hoje eu vim trazer uma notícia que não é realmente pra fazer com que a gente possa sorrir, né? Um dos grandes nomes do Menudo foi o Rick Martin, né, gente? Pois é, Rick Martin, né? Que durante muito tempo, né, fez sucesso com o grupo, depois tentou com a roqueira solo e é esse sucesso todo aí, né? Mesmo depois dele ter sumido, né, o homossexualismo, né, o pessoal continua adorando ele porque realmente o que importa é o talento, é o ser humano, né? Não é o que a pessoa gosta na cama. Não é isso, meninas e meninos? Gente, a notícia, infelizmente, é que o Antony Galindo, um dos ex-integrantes do Menudo, eu vou até deixar a foto dele aqui, ó, com certeza vocês devem se lembrar do Antony. Gente, infelizmente, ele partiu. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Bem, o que aconteceu, gente, foi depressão, né? A depressão tem matado milhões de pessoas pelo mundo inteiro, isso mesmo. Infelizmente, nós temos que falar sobre isso porque no mundo inteiro são mais de 300 milhões de pessoas com essa doença. E eu sou um que passei por isso. Há dois anos atrás eu passei a pior fase da minha vida. E até hoje eu tenho uma corda que eu comprei pra tirar a minha vida lá em casa. Sabe por quê? Porque sempre quando eu vejo aquela corda eu me lembro da tristeza, da angústia, do sofrimento que eu passei. E em momentos assim de depressão é quando todo mundo te abandona, sua família te abandona, seus amigos te abandonam. Então, foi uma tragédia realmente, mas Deus teve misericórdia da minha vida e eu consegui sair dessa. Agora, vamos à nota. Veja o que aconteceu com o Antony. Bem, gente, então olha isso. Antony Galindo, ou Antônio Galindo, né? Como você queira chamar. Ex-cantor do grupo musical Menudo morreu no último sábado, ontem, né, gente? Gente, misericórdia, 41 anos de idade. Após passar seis dias internado por uma tentativa de... O cantor sofria de depressão. O anúncio da morte de Antony foi feito através de uma rede social. Olha isso, gente. Com muita dor, queremos informar hoje, sábado, 3 de outubro, que foi ontem, né? Às 15h43 da tarde, morreu nosso querido Antony Galindo. Após seis dias em que os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida, diz o comunicado, que acrescenta... Agradecemos todas as orações e apoios em um momento tão difícil para a nossa família e tantas pessoas que puderam conhecê-lo como pessoa e artista. Como era de sua vontade, a família assinou uma autorização para doação dos órgãos. E dessa maneira, no momento em que deixa de existir, vai poder ajudar outras pessoas e salvar vidas. Olha que lindo, né, gente? Tirou a vida dele, mas ao mesmo tempo vai ajudar a salvar dezenas de vidas. Antony estava internado em Miami, aqui nos Estados Unidos. O seu quadro de depressão piorou durante os meses de quarentena, impostos pela pandemia do novo coronavírus. Na rede social, fãs lamentaram a morte do cantor e deixaram mensagens de despedida. Formado pelo produtor Edgar Dias em 1977, o ano que eu nasci, o quinteto de Porto Rico estourou no Brasil após a aparição no programa Viva a Noite, comandada por Gugu em 1984. Na época, o menudo era formado por Rob, Charlie, Roy. O Roy, aliás, que mora até no Brasil, né? Parece que ele virou pastor evangélico agora. E... Rei... E também o Rick Melendez, né? Que foi substituído por Rick Martin meses depois. O maior hit deles foi Não Se Reprima. Não se reprima! Não se lembram, né, gente? Estou aqui tentando passar essa notícia de uma maneira que não seja tão triste assim, porque qualquer vida, né, quando nós perdemos é muito triste, né? Normalmente nós noticiamos morte de pessoas que já são conhecidas na mídia, porque muita gente quer saber, né, a verdade, o que aconteceu. Então, gente, depressão é algo assim que só entende quem já passou por isso, tá? Eu passei por isso, e eu vou ser sincero com vocês. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo, porque você perde a tua vontade de viver. Você perde a sua vontade de ter contato com outras pessoas. Você se isola, você não consegue trabalhar. Eu passei, gente, meses, às vezes, se sair de casa, dias, semanas, às vezes, na cama, tá? É só Deus mesmo para nos dar essa libertação, né? Muitos falam que é Deus, né? Falta de Deus não é exatamente falta de Deus. Falta, às vezes, do cuidado com a alimentação, ter uma vida social, ter pessoas que realmente te amam de verdade, porque quando você cai em uma depressão, é quando você conhece as pessoas. E eu vou ser sincero com vocês. Amo a minha família, amo os meus amigos, mas deixaram por desejar, tá? Eu fiquei praticamente abandonado nos meus dias de depressão, e eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém, realmente. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Daqui a pouquinho tem mais notícias, gente. Tem notícia nova sobre a cantora Vanusa, tá? E não é coisa boa, tá, gente? Até daqui a pouco. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei É meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side I wish you here by my side